O Renato Rezoitão, ele é extremista em muita coisa que ele fala? É, porra, tem umas coisas lá que, porra, ele fala que pra mim tem nada a ver. Explica pra nós o lance de bitcoins aí. É, todo, geralmente, o abuso do poder o destrói, não é isso? A emissão da moeda destrói o valor da moeda, as pessoas não querem tocar mais nessa desgraça, não é isso? Toda vez que você se abusar do seu papel de pai, do seu papel de marido, você vai deixar de ser considerado pai e marido. Quando você chega pra sua mulher e diz assim, olha, me respeita que eu sou seu marido, é que você tá perdendo o poder, você já tá sendo reconhecido mais, não é isso ou não? Exato. Aqui eu tenho que fazer isso com o pessoal que trabalha aqui comigo toda hora. Eu sou seu chefe, porra, não vou ter pegado. Tem que ficar lembrando o pessoal aí. Mas aí, o bitcoin surge como e por quê, cara? Pra fugir do governo mesmo, do controle do governo? Eu lhe trouxe outro livro, esse presente é útil, não é inútil não. Eu trouxe um presente inútil e eu trouxe um presente útil. Você já ouviu falar, alguém chamar Bolsonaro de cadela do PT? Já. Você já viu isso escrito num livro em 2020? Aqui, ó. Esse livro foi, como é que chama? O cadela do PT em 2020 é um negócio que já tava antes do seu tempo, na maioria das pessoas aceitarem, não é isso ou não? É, eu vou ser falando isso, né? Já tava impresso aí há 3, 4 anos atrás, não é isso? O Jones veio aqui e falou que ele é neoliberal. É, na verdade, tem até um filme interessante do homem daquele cara que fez a creche do papai, Eddie Murphy, você já assistiu o Distinto Cavaleiro? Não, não, como que é? O Distinto Cavaleiro, o cara, o homônimo dele morre em uma situação humilhante, acho que o traveco, o negócio é um travesti. Aí o... Ó o chat do Vilela, totalmente ansioso. O cara com o Estado Medieval, ele era contratual, não é isso? É. Você podia deixar de ser vassalo ou deixar de ser sucerão, não é isso ou não? É. Eu tô agindo em nome do cara que eu fiz um contrato, não é isso? Você aceitou? Cadê o contrato social? Você aceitou? Não, o senhor é obrigado a aceitar. É o monopólio da violência. Eu compro uma casa e todo ano eu tenho que pagar de novo um imposto por eu ter essa casa. Pois é, do mesmo jeito que Jesus não veio revogar nenhuma lei. Jesus veio revogar a lei? Não. Perguntaram expressamente, você veio revogar a lei de Moisés? O que é que ele disse? Eu vim aperfeiçoar a lei. Nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhuma vírgula será modificado dali até o fim dos tempos. Eu não vim revogar a lei, eu vim aperfeiçoar a lei. Você prefere entregar a Deus um anel de pele do seu pênis ou se batizar? Melhorou, não melhorou pra gente? Melhorou. Eu prefiro dar um anel de ouro desse aí do que um anel de pele do meu pênis e você? Eu também. Mas os muçulmanos e judeus continuam entregando a pele do pênis, não é isso? É melhor um contrato que você precisa ter direito a ser salvo ou chegar lá no missário e dizer que eu não sou digno que entrei em minha morada, mas uma palavra aí seria salvo. Basta ser... Tá todo mundo ansioso. Olha lá, tá todo mundo ansioso. Vale a pena ser vagabundo honesto nesse país hoje? Vale a pena ser vagabundo. Por isso que eu fiquei puto, porra. O negócio que vocês fizeram aqui com o Brigadeiro e outro cara que descobriu que eu era zoófilo, o comando dele, fez um vídeo dizendo que eu era defensor da zoofilia e apagou dois dias depois. O comando do cara, rapaz, que veio aqui de concogos, o cara não fez um vídeo dizendo que o cara era defensor da zoofilia e depois o cara tirou o vídeo e tal. O comando do Moura? Você não teve isso? Por isso que eu fiquei puto. Não, mas aqui ou não? Não. Ah, ele falou lá no canal dele. Ah, tá. Os caras tinham plena razão e deixaram o cocos enrabar eles, bicho. Os caras tinham toda a razão, os caras tinham todos os argumentos e partiram pro Adiomini e deixaram o cocos enrabar os caras, bicho. Eu fiquei puto com isso ou não, hein? Eu fiz um debate com o cocos. Fiquei puto com isso ou não? Como é que ele vai saber, caralho? Mais importante que sua opinião é seu compromisso pessoal, não é isso? Você tem filhos? Tenho um. Se você tiver uma dívida comigo e você souber que o certo é você entregar seu filho como escravo, você pode me dar calote e levar seu filho embora. Você vai honrar sua palavra ou você vai honrar seu compromisso pessoal de proteger seu filho? É o meu compromisso pessoal. Então, a primeira lição do curso do professor Olavo, quem ainda tiver motivação aí, recomendo altamente o curso online de filosofia, o cof. Inclusive tem um curso específico de formação política. A primeira lição é essa. Mais importante que sua crença pessoal é seu compromisso pessoal. Se você andar com vagabundo, se você andar com drogado, você vai achar ser vagabundo, drogado. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Sempre falei aqui, como é que você pode acreditar num cara que virou o governante supremo da nação? O cara, ele vem com uma retórica, uma tese que é fraca, que eu sempre considerei fraca, falando que vai mudar isso daí, mas ele se junta com aqueles que causaram aquilo que ele supostamente vai lutar contra. Onde? Onde que isso aí tem incoerência? É só na cabeça de Android 83, pô. Isso aí já era pra ter ficado claro na cabeça. Não era pra ter mais uma alma. Não era pra ter mais uma alma nesse Brasil que é gado de político, seja de esquerda ou direita. Isso aí não tem o mínimo de cabimento. Só argumentos na boa. Cássio é petista ou não é? Mendonça é petista ou não é? Cássio é petista ou não é? Cássio não sei. Ele não mamou no PT? Alguém homem pode ocupar mais de 10 anos cargo com o PT no meio de licitação lá no DENIT e não denunciar nenhum crime, rapaz? Governo da Dilma. Mas você chegou a... E os exemplos, dá pra você botar 100. Vilas Boas, quem fez Vilas Boas, quem fez Santos Cruz ser general, não é isso ou não? Eles carregaram o mala pra quem ou não? Ele não podia chegar aqui e perguntar. Ele fez esses caras ser generais, eles devem a quem ser general. Eles vão mamar a quem, não é isso ou não? As caras que o Renatão faz enquanto ele tá falando. Tá parecendo eu aqui na live respondendo os betas, fazendo umas expressões. Ele termina de falar e olha assim. Dá uma olhada. Eles devem ser general. Eles vão mamar a quem, não é isso ou não? É. O cara processa a informação tão rápida que ele faz. Até muda a expressão. Ai, caramba, viu? Ele mesmo entra em parafuso, caramba. Eu peço, inclusive, que vocês não... Vocês não... Não fique derrubando a galera que faz cortes. Os meninos... Não, não, a gente não derrubou, não. Rapaz, inclusive eles vão botar em outras redes sociais pra esse episódio ser perpetuado. Claro. Mesmo quando você foi expulso do YouTube, ainda existir vilana daqui a 100 anos no nosso TR. Espero que não seja expulso, não, cara. Não, mas um dia... Até palavras que eu tô dizendo aqui vão ser proibidas de ter no YouTube, não é isso? A gente tava falando com o Leni que você pode fazer o middle finger aqui, agora a arminha é... Não pode, não é isso? Não. Você acha que daqui a 10 anos vai ter canal de arma no YouTube? Você acha que vai ter canal de oposição real no YouTube? Você tá louco. Não. Não, não. É, mas isso daí já não tem praticamente isso daí hoje em dia. Isso aí já não tem já praticamente hoje em dia? Não, eu... Cara, eu acho que vai ter um movimento contrário. Também não acho que ninguém vai sentar esse negócio. Vai ter um movimento contrário. As pessoas que não... Movimento contrário vai ter, só que a dificuldade com que esse movimento será realizado vai ser muito mais extrema. A internet é questão de tempo até eles conseguirem controlar mais isso daqui. Acabou a posição, porra. Eu não vou ficar dando espaço pra ficar abrindo aí oportunidade pra oposições aí. Fala a verdade. Internet daqui 10 anos, 15 anos. Vocês acham que vai estar que jeito? Se bobear até menos. Vai ser muito mais difícil. Pessoas insatisfeitas vão sair desse sistema, não vai mudar esse sistema. O cara vai produzir um negócio no nosso TR que é impossível de negócio e vai negociar com Bitcoin. Vai dar as costas à moeda fiduciária satânica do diabo, não é isso? É. Você já falou de Fausto de Goethe? A obra clássica da literatura alemã. O diabo há 200 anos atrás na literatura universal ensinava... É por isso que eu falo. Eu acho que não vai ter como reverter esse processo. Os caras vão continuar imprimindo dinheiro até o final dos tempos, irmão. Já estamos no final dos tempos. Mas estou falando no final de tudo mesmo. Até a Ruxa voltar, os caras vão estar imprimindo dinheiro. Só vai acabar quando a Ruxa determinar que vai acabar. Não vai ter jeito, não. Pode até ter alguns países aí que lutam contra isso e que consigam prosperar de alguma forma. Mas o Brasil eu não sei não, porque o Brasil é muito grande. O interesse que o sistema tem no Brasil é muito grande. É muito difícil de desamarrar o Brasil deles. Você não tem povo. Você não tem um povo que está com o QI alto. Um povo que está lúcido para lutar contra um monstro de verdade. O povo está disperso e prestando atenção em um monte de coisa. Menos no problema real. Ninguém está preocupado com isso daí. Nava moeda fiduciária, não é isso? Ele preferia reinar no inferno do que servir... Não, ele ensinava alguém que você quer ser rico. Passa um papel de... Alguns na Europa, alguns países que são menores. Por exemplo, El Salvador. Você quer comparar El Salvador com o Brasil? Não dá. Você acha que um presidente, com a vontade que o presidente de El Salvador, consegue chegar no Brasil e mudar o Brasil do jeito que mudou El Salvador? Não é tão simples assim. O Brasil, a situação é mais complexa. E você faz um monte de vale ouro. Justamente pelo tamanho do território. A moeda desvalorizando 30%, 30, 40% ao ano. O país da moeda está desvalorizando 30, 40% ao ano. Criminalizaram o Bitcoin. Botaram os caras na cadeia. Chegaram para o CZ lá. Dizem que você quer ser o primo de volta. 60 bilhões de dólares. Não vai pagar. Nem a mãe do cara não pagaria isso pelo cara. Aí o... Como é que chama? O cara na televisão dizendo que a culpa da inflação é do Bitcoin. Se alguém tem Bitcoin, denuncie. O cara imprime 50% de uma moeda ao ano. E a culpa é do Bitcoin, né? Que não quer ser sodomizado, não é isso? É. Exato. A culpa é do Bitcoin, que é deflacionário. Tá certinho. O cara aqui não quer ser estuprado, não é isso? É. Pois é. Os caras invertem a... Aqui no Brasil, quanto é a inflação real? Quanto é o aumento da base monetária? Não sei quanto tá. Pois é, a maioria das pessoas... Entra aí na internet, se duvidar o que eu tô falando, entra no site do Banco Central. Procure agregados monetários. M1, M2, M3. O que que tá dando? O médio é muito mais do que 15%. É mesmo? Só que como o Brasil é 50% menos riqueza do que R&D 2011, você tem que compor a diminuição de bens que existe nesse país, né? Se a porra tá mais pobre. Então se você não tem um retorno aí de 23%, 24%, descontado o risco e todos os custos... Sem oriagem não existe? Como assim não existe, Oberserker? Não existe sem oriagem? Não. Você tá sendo diluído e perdendo riqueza, né? É. Vale a pena investir em real? Não. Vale a pena comprar ação na bolsa? Fora a imoralidade de você financiar a lagosta da STF, como o nome do Playboy lá, que tava com 100 milhões de roupa, com um relógio de um milhão de reais. Teve CPI? Tô sendo sarcástico. Ah, tá. Uma declaração fiscal desse cara? Não. Algum deputado pediu CPI do Playboy? 50 conto um saco de arroz e vem falar 2,5% na inflação. Tá de sacanagem? Você concorda comigo que pra você acreditar nisso, você tem que ter no mínimo 80 de QI? Você entendeu por que é interessante pro governo legalizar a droga, fazer você ficar correído pela pornografia, você ir pra universidade e não aprender nada que presta, sair de lá e me caltrado? Você acha que o Android, o NPC, BBB Mentality, 83 de QI, ele sabe sequer entender isso daí? O BBB Mentality, ele vai pro mercado, ele compra as coisas, ele tá tendo o dinheiro dele torrado, desvalorizado, ele nem tá entendendo o que tá acontecendo. Ele nem sabe qual que é o impacto da inflação no dia a dia dele. Ele não consegue nem entender, isso já é muito avançado pra ele, que o comportamento da sociedade, boa parte dele vem justamente da qualidade da moeda que tá em circulação. O quanto isso afeta a vida dele. A criação dele foi afetada por isso. A maneira como ele pensa foi afetada por conta disso. Quem controla a moeda, controla a educação, controla o que o seu filho tem que aprender. Tem ou não que aprender. A qualidade dos ensinamentos é controlada pelo governo. Esses caras não conseguem nem entender isso, velho. Então, tipo assim, é zoológico. O Brasil é gigantesco, é um gigantesco zoológico. Por isso que tá essa merda aí, ó. O Renato Rezoitão, ele é extremista em muita coisa que ele fala? É, porra, tem umas coisas lá que, pô, ele fala que pra mim tem nada a ver. Agora, nesses assuntos do Bitcoin, ele manda bem. Quando ele fala do Estado, do governo do Bitcoin, ele manda bem. Sabe o que eu acho meio impressionante? Os caras ficam falando tipo assim, ó. Esse três oitão é igual a Enéas. E até hoje, ninguém sabe nem escrever o nome de Enéas. Ele deve ficar com... Ele deve estar com desgosto. E muitos achavam que eles são loucos, mas não são. Pois é, né? Mas, mano, são pessoas que defendem teses diferentes, né? A rapaziada não sabe nem o que que o Enéas defendia. E compara o três oitão com ele. O PR, vocês já perceberam? Inclusive, o doutor Enéas, até hoje, ele serve de cabide pra eleger político. Tem muito político aí que cita o nome de Enéas, cita algumas coisas que ele falava pra poder ganhar palanque. Já se depararam com essas pessoas aí? Fazendo propaganda? Os caras sabem nem escrever o nome do doutor Enéas. Nem sabem o que ele defendia. O três oitão serve ao dinheiro idólatra do Bitcoin. O maior medo dele é gastar seu dinheiro. Ele vive em Índia porque tem que gastar pra viver. Ô Kelvin, mas essa sua fala é completamente burra. Porque Bitcoin não tem nada a ver com dinheiro. Bitcoin tem a ver com reserva de valor. Tem a ver com você ter um seguro. Ter uma segurança diante do Estado. Do controle do Estado. Na sua vida. Do governo, que é satânico. O Bitcoin, ele não tem a ver com quem quer ostentar, irmão. O Bitcoin tem a ver com quem quer reserva de valor.